A essa altura a construção já está bem adiantada, mas antes de começar a etapa de acabamento, o pedreiro ainda tem que fazer os revestimentos e o contrapiso. Após concluída a alvenaria das paredes, feita a desforma dos pilares e das vigas, é hora de iniciar o revestimento. O Alex está fazendo a primeira etapa, que consiste no umbedecimento da parede. Na sequência ele vai mostrar pra gente como deve ser feito o chapisco. O chapisco tem a função de preparar a parede, deixando a superfície mais áspera e proporcionando uma melhor aderência entre a parede e as demais camadas de revestimento. Ele consiste numa argamassa bem mole, uma argamassa líquida, no traço de 1 para 3. Feito o chapisco, é necessário aguardar no mínimo 3 dias para a secagem. A segunda camada do revestimento é a chamada embolso. O embolso nada mais é do que a regularização da superfície utilizando argamassa. Para executar o embolso, nós precisamos de pontos de referência e de guias. Nós utilizamos as chamadas taliscas. É importante fazer duas verificações. Uma delas é a do prumo. Ela deve ser feita durante o assentamento da talisca. Confere-se o prumo da talisca superior com a talisca inferior. A outra verificação que precisa ser feita é com relação ao alinhamento horizontal. Utilizando a régua de alumínio, faça essa verificação se o quadriculado feito com as taliscas está ok. Na sequência da talisca, nós estamos fazendo as guias mestras verticais. O processo é o seguinte. Com a mesma argamassa do revestimento, nós lançamos, entre as taliscas superior e a talisca inferior, argamassa. E regularizamos, ou melhor, nivelamos. Com a régua de alumínio, faz-se o alinhamento das duas taliscas. Essa guia mestra vertical, ela tem a função de apoiar na hora de sarrafiar o embolso. Pessoal, uma outra verificação que também precisa ser feita é a verificação de esquadro. Ela deve ser feita quando você tem o encontro de parentes. Ok, a parede está em 90 graus exatamente. Agora é hora de fazer o embolso propriamente dito. Nada mais é do que lançar argamassa contra a parede entre as guias mestras. Essa argamassa tem o traço de 1 para 2 para 9. Ou seja, uma medida de cimento, duas medidas de cal e nove medidas de areia. Feito o lançamento, é hora de fazer o sarrafiamento, utilizando uma régua de alumínio umedecida, apoiada sobre as guias mestras feitas anteriormente, regularizando a parede perfeitamente. E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal O reboco tem a função de dar um acabamento mais liso à parede antes de receber a pintura Essa massa tem um traço de 1 para 2, ou seja, uma medida de cal para duas de areia fina peneirada Perceba que não vai cimento nesse traço O Alex vai vir aqui e vai mostrar pra gente a sequência que deve ser feita do reboco A primeira coisa é umedecer a parede Feito isso, você coloca um pouco de massa sobre a desenpinadeira de madeira E aplica na parede fazendo movimentos circulares sempre de baixo para cima A sequência é essa Basta você continuar em toda a superfície embossada e a parede estará rebocada Por fim, o Alex vai utilizar uma desenpinadeira de madeira com espuma Para dar o acabamento final à parede Feito isso em todo o reboco, essa camada está concluída Feito isso em todo o reboco, essa camada está na parede